Fala aí galera, tudo beleza? É o seguinte, estou aqui de volta hoje com mais um vídeo aqui no canal, dessa vez um vídeo aqui do Trunks Virtual Play com buffs de Zenkai. Bom, eu não consegui deixar meu 14 estrelas, infelizmente, nem vai dar. O Full Power Battle tá muito difícil, eu não tô conseguindo fazer. Então o meu tá aqui 12 estrelas, né? Mas já deu uma melhoradinha, né? E eu estarei jogando ele com buffs de Zenkai Level 7. Bom, tem essa Super Saiyajin, isso aqui não tá muito boa, tá? Essa equipe aqui não está muito forte, mas é uma Super Saiyajins aqui com o Bardock, justamente para dar críticos ao Trunks. Ou seja, vai ser o Trunks com buffs de Zenkai com críticos. E a equipe que eu estarei usando será o Trunks, o Bardock e o Goku Ultra. Mas, dependendo muito da situação, talvez eu leve o Vegeta a roxo. Mas é isso aí, não tem muito o que falar da equipe. É a equipe de Super Saiyajins mesmo. E vamos ver como é que vai ser ele com os críticos com Zenkai Level 7 lá no PVP. Olha, esse daqui é um dos meus, hein, galera? Usando o Bardock aí, mas... Umas Saiyajins aqui. Let's go. Vamos ver o Trunks com buffs de Zenkai Level 7. E com críticos também, né? Isso que é muito bom. Troca ele pra aqui já. Olha esse crítico, moleque. Critou, hein? Receba. Nossa senhora, rapaz. Vai lá, Trunks. Crita, crita, crita. Ah, acho que não critou, não. Bardock. Estourar o Ki, rebobinar as cartas. Eu estou com as cartinhas do Dragon Ball Super Super Hero, tá, galera? Mas não é porque eu esqueci de colocar uma cartinha específica, né? Porque eu sempre faço isso em todos os meus vídeos, né? Pra quem não sabe, eu vou dar uma resumida. Dependendo do personagem que eu estiver usando no vídeo, eu vou usar a cartinha específica. Tipo, sei lá. Tô fazendo o vídeo do Majin Buu. O gordinho Zenkai. Aí eu coloco as cartinhas dele. Ou se eu não tenho um... Sei lá. Tô fazendo um vídeo do... Do Bardock vermelho aqui, né? O que tá aparecendo aqui. Não tem... Como o Bardock vermelho não tem Zenkai. O único Bardock Zenkai que tem é o azul. E mesmo que eu tenha Zenkai 7, eu posso colocar as cartinhas dele. Eu posso colocar uma do Freeza. Pra fazer a homenagem, entendeu? Então eu sempre coloco as cartinhas pra tematizar junto com o vídeo. Mas dessa vez eu quis variar. Porque eu já usei, ó... Né? Em outros vídeos aí desse Trunks aqui. A cartinha dele mesmo. Daí eu quis variar. Colocado o Dragon Ball Super Super Hero, né? Já que é uma novidade aqui no Legends. Será que ele crito em desvantagem? Agora não critou. Não. Mesmo que tenha aparecido o Critical ali, só foi em uma hora só que critou. O resto não critou também. Nossa, ele me delay. Se não fosse por esse delayzinho aqui, eu teria abrido uma grande vantagem agora. Putz, ele vai me trancar. Melhor trocar pro Bardock aqui. Olha, esse cara também é fã do Bardock. Olha aí, o Bardock gritou aqui. Vencemos. Bem rápido esse partido. Bora pra próxima. O Trunks não acabou não gritando tanto. Mas ele gritou um pouquinho. Uma future meio fraca, né? E eu não sei por que o cara resolveu trazer esse Trunks. Esse Trunks já não é um personagem mais competitivo hoje em dia. Ele já tá fraquinho já. Mas tá bom, né? O Trunks não é um personagem mais competitivo hoje em dia. Vamos lá, o Trunks. Vamos lá, o Trunks. Cumpra o seu papel de critar. Ah, justo num Bethesk seria legal ver o crítico. Vamos ver se a gente consegue ver o dano dele. Ainda critando, né? Porque é por 15 Kouts, mais ou menos, que o Bardock aumenta o dano de crítico, né? Vamos, filho! Trunks. Inclusive, esse Gohan e Trunks Switch tá bem fortinho até. Critou, hein? Acho que critou. Vamos ver agora. Trocou? Não, critou não. Beleza, não sei por que ele fez isso. Mas a gente só aceita. Não tem por que a gente questionar, a gente só aceita. Aí... Beleza. Não lá, Trunks. Crita aí, véi. Agora critou. Ah, especial move. Tá bom, né? Por que ele trocou, eu não sei. Mas que foi bom, foi, né? Então eu não vou reclamar também. Ah! Vamos lá, vocês são defense mesmo? Beleza, perfeito. Olha o daninho, véi. O Buff de Zenkai também, né? Não pode esquecer disso. Ele já... Ele tá com um dano maior ainda. Ele já tem um dano bom. Aí você bota o Buff de Zenkai. Ele ainda tá com Endurance, não tá? Eu acho que ele ainda tá. Vamos descobrir agora. Exatamente. Então vamos fazer o seguinte. Vou tentar segurar aqui até eu poder ver o Trunks pra ver se ele dá um críticozinho agora. Beleza. Ele comprou a Ultimate, não comprou? Se ele usou a... Isso. Será que ele é capaz de levar o Kulter? Acho que sim. O Kulter é um pouco defasado, vamos ver. Não. Aí a gente dá uma... Critada aqui. Vamos ver se ele dá uma critada no final agora. Critou no final. Ah, que legal. Bom. Mas o dano dele tá muito bom, hein, cara? Vamos testar mais uma vez. É... Então... O que eu vou falar? Meio que... É... É isso que vocês estão vendo, né? Tipo, é... Mano. O cara do nada fala... Ah, eu vou com uma party de Curirin. Vou jogar com uma party com Curirins. Ah, por que não lutar contra essa party, não é mesmo? Eu duvido que essa partida passe de dois minutos. Eu duvido, velho. Vamos nessa, né, Trunks? É, de Trunks aqui não vai dar certo. Bardock. Chega aqui pra fazer a festa. Sem trocar, viu? Trocou? Não. É, sem trocar, porque eu quero destraçalar esses dois Trunks aqui. Trunks não, Curirin. Muito mais legal que o Trunks, inclusive. Eita, preu. É, esse Curirin roxo aí até que é bonzinho, mas... Nem tanto também. É Curirin, né? Não tem muito pra você esperar, né, meu jeito. Agora vem que eu quero destraçalhar. Só que esse filhado da mãe rouba as Dragon Ball. Eu quero destraçalhar agora. Vamos, filho. Vamos usar uma especial skill aqui enquanto isso. Tá aí. Olha o dano. Ah, meu Deus do céu. Isso aqui tá muito... Sei lá, mano. Vou comprar quatro novas cartas aqui já pra gente continuar o nosso combinho brabo aqui. Minha nossa senhora. Jesus Cristo. Focado em... Strike. Claro, né? Com puta crítico também. Se esquivou a RR. Não, não foi. Gokuzinho. E assim, Curirin bate no seu grande melhor amigo que está pistola com todo mundo. Caramba, Curirin. Você sabe, né? Eu acho que é Blast. Ultimamente o Rising Rush tá sendo bem óbvio, né? Blast, Waystrike. Mas tem uns que são safadinhos como esse cara. Vão de Special Skill, Special Move. E é a melhor estratégia mesmo você usar essas cartas. Beleza. Só espera. Eu não vou falar nada. Só aguarde. Só aguarde o Trunks. Vamos ver quantas vezes ele pula. Uma, duas, três, quatro. Quatro vezes. Ah, meu Deus. Isso. Grita, Trunks. Grita. Isso, garoto. Isso. Não, não foi. Vamos. Gritou agora, mas... Não, gritou não. Não dá amor, né? Nossa, que dano absurdo, galera. Personagem quebrado. Nossa. Que isso, Trunks. Que ignorância, cara. Só fatiou o Curirin. Em cinco pedaços diferentes pra vender. Trunks tá brabo, hein? Tá, mas agora vamos jogar mais uma que vai ser a última. Dá pra não deixar esse vídeo tão longo também, né? Mas... O cara também... Não, não. Depois dessa... Não sei se tem alguma mensagem de Curirin aqui do Legends. Deixa eu ver. Se tiver, eu mando alguma aqui pro cara... Ah, tem essa aqui, mas... Deixa eu ver. Não, não. Não, não. É, do Curirin em si não tem. Então nós vamos mandar essa daqui com o Good Game aqui pro cara. Vamos pra mais uma. Uma equipe de Dragon Ball GT. Pouquinho difícil de você achar essa equipe hoje em dia, mas... Estamos aqui com ela. Sem lag, que maravilha. Ah, galera. E uma coisa. É... Nesse vídeo aqui, tem um easter egg, tá? Um easter eggzinho aqui, né? De um próximo vídeo aí no meu canal. Bom, esse easter egg eu não vou falar onde ele tá, né? Vocês tem que procurar aí. Ainda que alguns dias eu vou avisar, né? Sei lá. Pode tá na minha party. Pode tá na partida. Pode tá em algum equipamento meu que eu mostro no preço do vídeo. Pode tá em qualquer lugar. Mas tem um easter eggzinho nesse vídeo. Que ele é uma charada para um próximo vídeo futuro. Quem descobrir aí... Nossa. Quem descobrir aí, né? Que charada é essa? E tal. Eu não vou falar que é. Mas se descobrirem no próximo vídeo, quando eu for mostrar o que era, eu vou falar quem acertou e tal. Um easter eggzinho de um próximo vídeo aí. Quando esse vídeo lançar... Quando esse vídeo lançar no próprio vídeo, eu vou falar que... Ah, o easter egg era esse. Dica de próximo vídeo aí, galera. Fiquem espertos aí. Eu vou esperar até a troca pro Trunks. Pra eu poder... Tentar dar uns críticas. Eles vão combinar. Vamos ver. Uma. Duas. Três. Três vezes. Que legal ver quantas vezes ele pulou lá de novo. Uma. Duas. Duas e um Kamehameha. Dá hora. Nossa, ele faz ultimate caramba. Vai lá, Trunks. Perceba o Burning Attack. Ah, agora deu crítico. Quando mata, crita. Mas é isso aí, galera. Gostei muito do dano dele. Achei que ele ficou com um dano muito bom e muito forte. Juntamente com os críticos e os danços de Zenkai, cara. Tá muito insano. O personagem do Free to Play com o maior dano do jogo inteiro até agora, hein. Caramba. E vamos ver se a Bandai alguma hora vai lançar um Free to Play mais forte do que ele. Porque, na minha humilde opinião, ele é o Free to Play mais forte do jogo. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Se for aí novos no canal, dá uma olhada no conteúdo aí. Vê se gosta, beleza? Se gostar, se inscreve. É isso aí, cara. O dano do Trunks ficou muito legal. E esse daqui é praticamente o último vídeo da sériezinha do Trunks pro Tio Play aqui do canal. Vai ter vídeos que ele vai ter participação? Claro que vai. Mas esse vídeo dele, dele mesmo, esse daqui é o último, né. Porque eu só fiz ele com três estrelas. Aí depois ficou mais estrelado. E agora, não pude deixar ele quatorze estrelas. Mas eu deixei ele mais estrelado. E claro, com o Buffs de Senkai level 7 também. Então, com os críticos do Bardock, então, acabou que deu um vídeo muito bom aí. Lembrando, tem a guilda do canal aí. E D sempre estará na descrição dos vídeos. Então, irei dar um salve para todos os membros da nossa guilda. Beleza? Vamos esperar carregar aqui, né. Vamos nessa. Salve para o Jonathan aí. Kevin Toledo. D3Y1T. Salve aí para vocês, ó. Puxei e desponta, hein. É assim que eu gosto. Vigito também está assumido. Son Black também. Salve. E o Vigito agora do Legend, que está meio sumidinho aí também. Mas salve aí. Vou ficando com o vídeo por aqui. Valeu, falou-se e fui.